O meu nome é Rafael Aflalo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer o temido feijão. O feijão é um prato que faz parte da rotina de quase todo brasileiro, mas poucas pessoas se arriscam a encarar uma panela de pressão para fazer esse prato que é tão simples e tão gostoso. E por isso, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um feijão básico. Essa não é uma receita gourmet nem nada do tipo. É um simples feijão para o seu dia a dia para você fazer sem medo. Lembrando que as quantidades de cada ingrediente você pode encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no nosso blog que você pode acessar clicando aqui em cima. Para fazer essa receita você vai precisar de cebola, manteiga, folha de louro, pé de porco e feijão. O feijão que eu usei aqui foi o tipo carioquinha, mas se você quiser usar outro não tem problema. Quanto ao pé de porco, se você não gostar, pode usar outra coisa, como bacon, shark ou algo parecido. Mas não precisa exagerar e colocar muita coisa, até porque não é uma feijoada, é só um feijão simples. Eu gosto de usar o pé de porco porque ele dá muito sabor e ele tem bastante colágeno. Então isso ajuda também a deixar o caldo mais encorpado. Lembre também que esses ingredientes têm que ser dessalgados. Então lave bem para tirar todo o sal. Ou então deixe de molho em um recipiente com água dentro da sua geladeira de um dia para o outro. Para começar você precisa separar os grãos de feijão. Às vezes vem alguma pedrinha dentro da embalagem, ou um grão de outra cor, ou um pouco deformado. Mas isso é normal, não se assuste. É só você tirar essas partes que não prestam e o resto a gente vai usar. Em seguida, já na panela de pressão, refogue a cebola com um pouco de manteiga até ela ficar bem dourada. Então adicione o feijão e cubra com água. Depois coloque a folha de louro e o pé de porco. Agora é só fechar a panela e deixar a mágica acontecer. Ele precisa ficar no fogo médio por aproximadamente 30 minutos. Mas você só começa a contar o tempo quando a panela fazer esse barulho. Lembrando que essa não é a única maneira de fazer feijão. Existem vários jeitos. Mas pra mim, essa é de longe a maneira mais fácil que eu já encontrei. Porque você não precisa deixar o feijão de molho e nem cozinhar por horas e horas. Se você está gostando desse vídeo, dá um like aqui embaixo. E ajuda a gente compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser acompanhar a gente nas nossas, é só seguir que todas elas estão aqui do lado. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Depois dos 30 minutos, você já pode tirar a pressão da panela. Espere sair toda aquela fumaça até ela não fazer mais barulho nenhum. E aí sim você pode abrir a panela. Não tente abrir na marra que pode ser perigoso. Se você quiser o seu feijão com caldo mais encorpado, é só você deixar no fogo bem baixo por mais alguns minutos. Dessa vez com a panela destampada mesmo. Depois disso, se você preferir, pode retirar o pé de porco, a folha de louro. Porque o sabor dele já vai estar todo ali naquele caldinho. Pra essa receita ficar ainda melhor, faça aquela combinação perfeita. Sirva com arroz, que eu também já ensinei por aqui. Se ainda não viu, é só clicar aqui em cima pra assistir. Se você fizer essa ou alguma outra receita daqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag cansei de miojo e deixa lá teu feedback pra gente. E agora o seu feijão já tá pronto. Não é difícil, né? Eu falei. Então é isso, galera. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que der eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!